Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque se você está com Hora Vaga... Isso é o canal certo! É isso aí, comigo mais uma vez, como sempre, como todas as vezes, o Mano Miguel está comigo! E aí galera? É isso aí galerinha, beleza com vocês? Desde já quero convidar vocês que concordam com o vídeo, que gostam dos nossos vídeos, que gostam do nosso canal, a deixar o seu like! E se você que está chegando agora não é inscrito ainda no canal, poxa mano, dá uma analisada no nosso canal e se gostar, se inscreve aí para nos ajudar a crescermos junto com essa grande família! Beleza? Mano Miguel, o que é que a gente vai fazer hoje aqui, Mano Miguel? Hoje a gente, quer dizer, você lembra daquele vídeo que a gente fez, que teve uma atualização no Xbox, que adicionou essa nova aba aí que é chamada Minijogos? Então, adicionaram um novo Minigame nessa área, o que o novo Minigame é? Coloca aí! Vamos lá galerinha, é isso aí galerinha, adicionaram um novo, adicionaram um, meu Deus do céu, adicionaram um novo Minigame, e esse novo Minigame se chama KEDA! E o KEDA é basicamente, galerinha, o Splat que a gente costuma jogar nos, como é que chama? Nos servidores aí e tal, essas coisas, e justamente o KEDA é muito legal, existem três modos para o KEDA, beleza? Vamos lá entrar agora diretamente no KEDA sem enrolagem, foi! Galera, o KEDA é o seguinte, nós temos o tipo do jogo que é o PASS, o tipo do jogo Bolas de Neve e o tipo do jogo MISTO! Como que funciona o MISTO! O PASS, cada um vai ter um APA em sua mão e vai sair destruindo a terra, até que o KIKAI morre e ficam vivos, beleza? O jogo de Bola de Neve funciona da seguinte forma, é a mesma coisa com o que usa APA, só que agora você vai estar, cara, jogando as Bolas de Neve e tipo, quando a Bola de Neve bate lá no bloco, ele é destruído automaticamente e a sua intenção sempre será derrubar o cara e ele tem três níveis de blocos, não é isso, mano, Miguel? Isso aí! E tem o tipo MISTO, cara, que o MISTO junta os dois, ou seja, você vai entrando em uma partida completamente aleatória, onde você pode usar PASS para tentar derrubar seu inimigo ou você pode usar Bolas de Neve, vai depender de como vai errar o jogo, beleza? E tem um grande, uma grande coisa aqui que todo mundo sempre pergunta nos meus vídeos de atualização de Minecraft, por exemplo, no último vídeo que adicionaram o minigame Luta, cara, pelo amor de Deus, todo mundo pergunta, e uma coisa que eu já tinha falado em alguns comentários, Mestre Spider, olha só, estamos aqui no roster, no lobby, entra aí o mano Miguel, É, galera! Cara, e é o seguinte, Mestre Spider, dá pra jogar com... só joga com Gold ou dá pra jogar em casa com a galera, com os controles? Dá pra jogar com os controles? Eu tô deixando dessa vez em tela dividida para que vocês entendam que dá pra jogar, galera, sem precisar ter Gold. É preciso ter no mínimo dois controles, certo? Pra cá, pra todo mundo jogar. É... e se for no Gold, você entra dentro de uma sala lá que deve ter uns 400 jogadores, porque Minecraft é sucesso, né? Então é isso aí, galera! Falta 19 segundos, ó, a gente entra e automaticamente vai começar o minigame, beleza? O mapa é o mesmo do outro minigame, né? Então nós vamos só mostrar o minigame que eu escolhi, eu escolhi a fase mista, ou seja, pode vir qualquer um dos dois. Eu vou mostrar um pouquinho de cada a vocês e depois nós vamos encerrar o vídeo, que a intenção aqui é só mostrar como ficou o vídeo, beleza? Bom, antes de começar, mano, Miguel, deixa eu mostrar o mapa aqui pra galera. Ó, tá aparecendo. Aí o mapa, eles capricharam, galera, então ficou muito da hora. Vocês veem, tá aí o piso. Aí vai pra lá, mano, Miguel. Vocês estão vendo aqui, ó, o piso, tá? Então quem cair, cai na lava e já era, morreu. Não é isso, mano, Miguel? Cadê você? Cadê você, mano, Miguel? Tô vendo. Bom, galera, e vamos lá. Vamos começar esse negócio. Vamos lá, vamos tentar matar o mano Miguel. Caraca, eu quase já fui, hein? É que eu terminava isso aqui. Cara, é muito bom e é muito divertido pra caramba, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, peraí que meu... Tá doendo. Sai daqui, meu irmão, seu bode. Cara, eu fui pra cruzeira. Caraca, velho. Tem esse parco zero, ó. Caraca, mandou ele dizer que tem esse parco zero. Vocês viram aí que é muito show esse minigame? Por quê? Ou esse ou todos os outros que vão colocar no minigame, ó. O mapa mudou, ele teve uma pequena... Não mudou, não. É o mesmo mapa. Caraca, mano Miguel, você também não deixa nem... Ó, ó só. Eu me estressei, gente, de cair, cara. Isso é muito chato, velho. Ó, já estamos agora noutra partida. Ele vai trocando os mapas automaticamente. Mudando as competições. Ó, né, foi bonita. Tá, tá. Vem, mano Miguel. Sabe mesmo, pai? Vem, mano Miguel. Tem que lhe derrubar uma vez. Porque se o mano Miguel ganhar aqui, cara, é sempre... Ele vai ser o melhor de cinco, certo? Sabe, sabe, sabe. Opa! Já foi. Vai, polissário. Derrubei o mano Miguel, hein? Bom, a gente vai essa e a próxima eu espero que seja de... Peraí, tá duro aqui. Você me colocou o bicho, né? Você colocou... Vai, começou, hein? Começou. E cadê o mano Miguel? Eu tô no bate e é gris, cara. Sério, gente? Cadê o mano Miguel? Cara, você... Achei! Eu me tirei, hein? Monstosa. Sério? Pô, empatou o jogo, hein, mano Miguel? Ô. Hein, galerinha? Empatou o jogo aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é a luta de vida ou morte. Primeiro, cadê o mano Miguel? Tô vendo. Ah, mano, você fica cavando aí, não vale cavar. Cara, claro que vale cavar, velho. A intenção aqui é cavar, justamente cavar. O que isso aí? Cagar? Vem, vem. Vai ficar aí, peraí. Vem meu tiro certo em você. Vem pra cá, por lá que você vai ver. Você vai ver. Ah! Que merda! Bom, galera, eu perdi aqui na partidinha com uma pazinha, né, gente? Vocês viram aí que eu perdi com uma pazinha? Quando eu ia pular, velho? Bom, vamos tentar agora ver se a gente vai pra... Ó, um minuto. Então, vou cortar, galera, e quando chegar com as bolinhas de neve a gente volta, né? É isso, mano Miguel. Isso aí. Isso valeu. Boas, galera. Nós chegamos aqui agora e é justamente com as bolinhas de neve do jeito que eu... Cara, mano Miguel, vocês viram? Tem um terreno embaixo. Caraca, mano Miguel, não dá pra me falar e tentar te matar ao mesmo tempo. Cadê? Vai, 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 vai. Ah, amor. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, caraca, mano Miguel não cai, velho. Não! Desculpa aí, gente. Desculpa os gritos, tá? Caraca, tio. Caraca, mano Miguel caiu. Meu Deus. Vai, vai, vai. Opa! Vai, isso aí. Victory! Tá vendo como é show com as bolinhas, velho? Uma boa. As bolinhas muito boas, velho, de sério. Eu vou ficar escondendo. Vai, se esconder aí, mano Miguel, vai. Eu não consigo ver. Eu não tô te vendo, eu não tô te vendo. Nem eu. Sai daqui, ó. Vai pra baixo, vai pra baixo. O seu lugar lá embaixo, seu lixo, você fede. Cadê você? Eita, Deus. Eu tô ali em cima. Morre! Morre! Eita. Mãe, que boja que eu fiz isso, cara. Caraca, gente! É muito legal, velho. Joga, é sério. Eita preula, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vem, vem. Seja. Cara, como é isso, eu vou. Eu vou cair. Vamo lá, galera. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, meu Deus. Eu não tô vendo mais nada, velho. Você é cego? Ah, não. Ah, que lixo. Não vai saber não, você é leve. Tá bom, tá bom. Mano, Miguel ganhou um e eu ganhei outro, hein? Dá um beijo. Com três, dois, um e fight. Eita, que mapa zoado, gente. Olha só, esse é uma bosta. Meu Deus, uma burba. Não! Eu vou derrubar a TNT aí, pra você ficar feliz. Vem falando a TNT que tá caindo aí, Júlio. G, não. Vai, 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 gente. Olha só, a gente jogando um monte de bolinhas aqui, ó. Presta atenção aí, que vamos tentar derrubar o mano, Miguel. Você tá ligado, seu palco. Meu Deus. Onde que eu tô? Tá no paraíso da Maravilha. Paraíso. Paraíso do Maravilha. Meu Deus, uma bomba, gente. Corra. Não! Não! Ah, uma amiga, eu caio também. Mas quem ganhou? Eu ganhei, velho, que você caiu primeiro. Será, velho? Acho que foi empate, hein? Não. Você caiu primeiro, filho. Não, não lembro disso, não. Ah, velho. Vai lixar aí. Tem que descontar aqui, hein, galera. Tem que descontar, tem que descontar, meu Deus. Ai, eu caí, velho. Meu Deus! Mano, eu vou cair, eu vou cair. Ai, explosão. Foi mal o grito aí, pessoal. Vai, vai. Bem. Bem, princesa. Não, 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 não. Ai, cara. Tem fogo? Ah, não vale, velho. Já perdi, mano. Então, galera, é isso. É, galera. Na verdade, é isso aí. A gente só queria mostrar a nova atualização do Minecraft para vocês com o novo minigame queda. Então, o segredo é você não cair, beleza? Então, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, faz o que, mano, Miguel? Deixe seu like aí no vídeo. E se você for novo, se inscreve. Isso aí, galerinha. Se inscreve no nosso canal. Nossa meta é 5 mil inscritos. E eu conto com vocês para me ajudar a divulgar o canal e fazer esse canal crescer. E até a próxima com mais vídeos do canal Ora Vaga. Valeu!